Eita aluno! Pra você aprender, ó... Arte é tão legal, você vê diferente do que parece normal, uau. Arte é tão legal, você vê diferente e não parece banal. Que banal que nada! É tudo diferente, é tudo especial. Vamos, então, pra nossa revisão dos temas que nós estudamos. Vamos lá pra nossa tela? O século XVIII e o século XIX, né? Parte 2 que foi aqui a temática da nossa aula. Então, nós vamos ver, então, que os conteúdos importantes foram esses aqui, ó. No século XIX, arte acadêmica francesa. O que acontece com a arte acadêmica francesa? Ele é o produto da função da Academia de Pintura e Escultura com duas outras instituições afins, né? Instituições que trabalharam no mesmo tipo de aula, de estudo, né? Então, Academia Real de Pintura e Escultura e outras instituições. A Academia de Belas Artes surgiu, então, como a mais ilustre, a mais importante escola de arte da Europa. Então, importantíssimo isso aí. Durante dois séculos, o mundo artístico europeu foi controlado por academias, ou seja, instituições que incentivavam, avaliavam e representavam as artes. Isso aqui é importante, isso aqui de avaliar é importantíssimo, né? Porque se não desse o certificado, se não aprovasse, o artista não era considerado. Então, nós vimos também o realismo, né? O realismo é um estilo que marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais e da pintura histórica da arte acadêmica. Então, ele vai mais ou menos negando quase tudo, né? Então, é um período de rápido crescimento da população e industrialização acelerada. Isso aí causou grande privação e miséria aos pobres da zona urbana e rural, né? Com essa mudança, as pessoas ficaram um pouco perdidas. Ou seja, outra coisa também, a Revolução de 1848 teve uma grande importância nesse contexto histórico do realismo, né? Porque os pobres agora procuraram se reunir, né? Procuraram reagir, né? E aí passaram a ter voz política. Os artistas realistas reagiram a essas transformações sociais e políticas rebelando-se contra as autoridades artísticas e desprezando o romantismo, outro movimento. Ok? Então, nós vemos aqui também que o realismo no Brasil, ele teve seu grande representante aqui no Almeida Júnior. Quando ele faz aqui essa obra aqui, o Caipi, ele faz também o Veleiro, seus dois principais quadros. Então, nós agora vamos nos preparar para a nossa atividade. Então, alunos, nossa atividade de sala aqui, nós vamos ver aqui questões que vão... Elas estão aí para nos ajudar a termos mais conscientização dos temas estudados, tá? Não pense nisso com uma avaliação, não. Elas estão aí para fazer com que você fixe mais os temas abordados. Então, vamos aqui para a primeira questão aqui da nossa atividade, né? Onde a gente já tirou as dúvidas, né? Vamos lá. Questão. A questão, eu queria chamar a atenção para esse fato aqui, é que quando você lê a questão com um certo cuidado, o entendimento já é quase que imediato, tá? Você já praticamente tem aí metade da resposta daquilo que você estava procurando, né? Então, qual é o principal objetivo das obras acadêmicas? Essa é a pergunta principal aqui, tá? Uma das características gerais da pintura acadêmica é seguir os padrões de beleza da Academia de Belas Artes. Ou seja, o artista não deve imitar a realidade, deve entrar, deve tentar recriar a beleza ideal em suas obras. Deve imitar os clássicos, principalmente os etruscos, e deve seguir o padrão na arquitetura e aos renascentistas na pintura. O que o artista acadêmico deve fazer? Então, entre essas afirmações aqui, tem alguma ou um, sei lá, você que vai julgar aí que não é, que é fake, né? Então, o que o artista acadêmico deveria fazer? Então, temos aí a alternativa 1, né? Não imitar a realidade, a alternativa 1 e 2, ou então as três primeiras aí, a alternativa 1, 2 e 4, ou somente a alternativa 3. Então, claro que você colocou aí que é a alternativa 1, 2 e 4. Ou seja, a alternativa 3, onde fala que deve imitar os clássicos, principalmente os etruscos, é a alternativa que está destruando aí, né? Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, o movimento buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma Antiga. E reagir ao hedonismo e a frivolidade do movimento rococó. Então, ele está aqui fazendo uma crítica ao movimento rococó, dizendo que é um movimento que tem um certo hedonismo. Hedonismo quer dizer busca de prazeres e a frivolidade é a falta de rigor, a falta de cuidado com as obras, né? Então, é isso que eles estão criticando aqui do rococó. A sua principal fonte de inspiração vinha das narrativas literárias e históricas e foi estilo dominante na arte ocidental do século XVIII até aproximadamente 1830, já no século XIX. Então, a alternativa que corresponde ao estilo correto entre essas afirmações aqui, né? Nós temos aí, seria o romantismo, seria o iluminismo, o dadaísmo, o barroco, o neoclassicismo. Você já ia vendo que nós não falamos ainda, né? Não falamos do dadaísmo, não falamos do iluminismo, nem menos, muito menos do barroco. Então, nós já eliminamos aí várias alternativas e a alternativa correta é o neoclassicismo. É um movimento que buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma Antiga. Olha só, essa palavra, esse início aqui, né? O neo significa novo. Então, é um novo tipo de arte clássica, né? O neoclassicismo. Por isso que é uma retomada ao que acontecia lá no classicismo. Então, na questão 3, nós temos o seguinte. O romantismo dominou a arte no início do século 19. Nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais. E essas mudanças tinham uma ligação com os acontecimentos do fim do século 18. Sobre o movimento do romantismo, está correto o que se afirma aí? Então, vamos ver o que está certo nessas afirmações aqui embaixo. Então, primeiro, enfatiza a exasperação das emoções, quer dizer, o exagero das emoções. Dois, a psicologia humana e a natureza eram pouco consideradas nesse movimento aí, né? Então, aqui no três, aqui nós temos, e tem três, a liberdade de criação e de expressão. Está dizendo que no romantismo existia uma liberdade de criação e uma grande liberdade de expressão. E aqui no quatro, aqui tem que o movimento enfatiza, dá destaque para o nacionalismo. Então, você aí que é um aluno delicado, estudioso, atento, já sabe que o item correto entre essas alternativas aqui, você tem na alternativa da letra A, você tem que o 1, o 3 e o 1, o 2 e o 3, o 2, o 3 e o 5 aqui do B. Na letra C, você tem que poderia ser o 1, o 3 e o 4, na letra D somente o 3 e o 4 e na letra E 1, 3 e 4. Então, vamos ver aí, nós vamos ver aí que a alternativa correta é a letra E com o item 1, o 2, está errado, né? No caso, o 3 e o 4. Então, a alternativa, vamos ver o que que fala aqui no 2. No 2, a psicologia humana e a natureza eram pouco consideradas, então, isso aí está fora, certo? Então, por isso que a alternativa correta é a letra E. Na questão de número 4, nós temos que o realismo foi um movimento, é sobre o realismo, hein? Literário e artístico que teve início em meados do século XIX. Essa palavra aqui, meados, né? Nos primeiros anos do século XIX. Logo quando começou o século XIX, uns 10, 15 anos depois aí, o realismo começou a aparecer, né? Começou a ganhar destaque na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas. Então, o realismo significou isso aí, né? Um olhar mais realista, objetivo, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Ou seja, então, vocês já estão vendo aí que nessa questão, você já tem aí vários ganchos para você saber mais ou menos onde você vai se guiar aí na resposta, né? Enquanto o realismo é mais objetivo, o romantismo é uma coisa mais idealizada, tal, é uma coisa mais, assim, criada, inventada, né? Suposta. Então, o que acontece aqui no item 1, nós temos que a característica principal do realismo é mostrar os fatos da maneira mais objetiva. Dois, sem abordagens, excessivamente subjetivas, fantasiosas ou idealizadoras. O interior rural se tornou um tema importante para os artistas realistas. Aqui no 3, nós temos que retratavam paisagens tristes, da mesma forma que os anteriores retratavam momentos históricos e mitológicos. Então, aqui no 4, nós temos que os artistas começam a produzir as suas obras de pintura em pequenas telas, numa forma simbólica de mostrar a vida cotidiana dos cortesões, aqueles que viviam lá perto do rei, né? No meio lá. Então, aí você já vê, você confrontando esses itens aqui com o que está aqui em cima, você já vê o que está fora aí, já dá para você analisar. Então, o que acontece é o seguinte, a alternativa correta, né? Entre as alternativas acima, você vai ver que a resposta certa é na letra B, onde somente a última afirmativa lá que não corresponde, não é verdadeira. E o que é que diz a afirmativa lá, vamos dizer? Diz que os artistas começam a produzir suas obras de pintura em pequenas telas, pequenas telas está fora, né? A vida cotidiana dos cortesões também não era isso, era dos pobres, né? Então, tem que estar atento a essas pegadinhas aí para não se deixar levar. Aqui, na questão de número 5, né? Nós temos que durante o período em que o romantismo dominou, então, isso aqui é sobre o romantismo, hein? A arte, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais, e que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Quais foram os principais acontecimentos, então? Então, aqui você já tem que ter uma atenção maior, né? Tem um grau de dificuldade um pouquinho maior nessa questão. A revolução industrial, a divisão de trabalho, a especialização da mão de obra. B, a redução do trabalho, a divisão da mão de obra e a especialização industrial. Aqui, na letra C, você tem que... A evolução dos trabalhadores, a divisão do salário e a especialização das máquinas. A solução patronal, a divisão das comissões, a especialização da mão de obra. E a revolução industrial, institucional, desculpa, a divisão do trabalho e a especialização salarial. Nós vemos aqui facilmente que tem coisas que realmente não condizem com o que aconteceu no fim do século XVIII, né? Então, a gente já facilita aqui, nessas alternativas, para a gente saber o que realmente é pertinente, né? Então, essa primeira alternativa aqui que fala que os acontecimentos foram a revolução industrial, essa questão da divisão do trabalho, né? Que é devido à revolução, ao surgimento de novas máquinas, né? Então, o operário tem que se especializar, né? É o item citado assim aqui, a especialização da mão de obra, que também tem a ver com a divisão do trabalho, ok? Redução do trabalho, nunca. Sempre é, sempre aumenta. Evolução dos trabalhadores também, nada disso. Solução patronal, divisão de comissões, só se for entre eles. Revolução industrial, especialização salarial, nada a ver. Então, facilmente a gente já vê que, logicamente, é essa letra A. Então, vamos aqui para a nossa questão discursiva. Quer dizer o quê? É uma questão em que você vai analisar e vai dar a sua opinião, né? Vai colocar o que você pensa sobre essa proposição aqui, dessa questão. Veja só, o realismo, naturalismo, no Brasil, teve seu início oficialmente em 1881, com a publicação de um mulato de Azevedo e memórias póstumas de Braz Cubas, de Machado de Assis. Então, quais as características do estilo de Machado de Assis? Então, você vai lembrar aí o que nós vimos na nossa aula e você vai também colocar as suas opiniões pessoais, né? Você vai fazer uma análise, né? Vai colocar o que a questão cede, mas não deixe também de dar a sua opinião, de dar o seu contexto, né? A sua própria solução, né? Sua opinião final. Então, vamos terminar aqui com alegria. Só um trechinho aqui de... Arte é tão legal, você fez diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente que parece banal. Arte é tão legal, você faz diferente que parece banal. Tchau, até a próxima aula!